Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Pages of Duda. Eu sou a Duda Caroline, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as marcas que existem dentro do site da Shein. Talvez você não saiba, eu já comentei aqui em outros vídeos, mas talvez sim, talvez algumas de vocês saibam que a Shein faz inclusive algumas coleções em contribuição com alguns artistas, enfim, como eles inclusive já fizeram aqui no Brasil com a Anitta, mas eles revendem outras marcas também. Bem, algumas dessas marcas elas só existem dentro da Shein, outras existem fora da Shein em outros sites também. Hoje eu vou falar pra vocês sobre as minhas marcas preferidas dentro do site da Shein e por que eu gosto de cada uma delas. Bom gente, antes da gente começar a falar sobre cada uma especificamente, eu gostaria de dizer porque talvez algumas pessoas que ainda não estejam tão entrosadas assim com o site da Shein, não saibam nem do que eu estou falando. Como eu falei pra vocês, muitas pessoas não sabem que existem marcas dentro da Shein, né? A Shein ela tem algumas marcas próprias, por exemplo, vou usar um exemplo aqui da Motif, que é uma linha da Shein que tem um valor agregado por ter alguns tecidos com mais qualidade, corte, costura, modelar, tá? Mas existem também outras marcas que você encontra facilmente, por exemplo, no AliExpress e que vendem dentro da Shein também. A Shein inclusive eu também conheci no AliExpress, antes de eu ter contato com a Shein há muitos anos atrás, há quase 5 anos atrás, a Shein muitos anos atrás a gente fala assim, mas é que a Shein não é tão antiga assim também, né? Ela cresceu muito rápido, essa é a questão. A Shein ela se chamava SheInside e é por isso que a pronúncia é SheIn, né? O Inside foi abreviado pro In, então ficou SheIn, mas ela se chamava SheInside e ela tinha uma plataforma, uma loja de compra dentro do AliExpress. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Shein. A questão é que a Shein bombou tanto, que eles se tornaram uma referência mundial, né? De loja da China que revende pro mundo inteiro. Inclusive, se vocês não conhecem, a história da Shein é muito legal, tá? O CEO da Shein é um dos caras mais bem-sucedidos do mundo, ele é um cara muito expert em logística de moda. É muito legal procurar a história dele e da Shein. Outras marcas que existem no AliExpress também revendem dentro da Shein, assim como outras marcas, que pelo menos eu já procurei e nunca encontrei fora da Shein, mas que são marcas muito legais. Então, agora a gente vai listar cada uma delas e também eu vou ensinar vocês a como procurar, o que é muito fácil, basta você saber, né? Que existem essas marcas e digitar o nome delas no campo de procura lá no site da Shein, tanto pelo celular quanto pelo notebook, que você vai encontrar facilmente todas elas e todas as peças disponíveis dessa marca agrupadas num local só, beleza? Vamos começar pela primeira então. A primeira marca que eu vou mostrar pra vocês é a minha preferida. Ela se chama Knit Mix. E se você procurar, vou deixar o nomezinho dela escrito aqui embaixo, lá no site da Shein vocês vão ver que vão aparecer todas as peças dessa marca agrupadinhas no campo de procura, tá? Eu gosto e é a minha marca preferida porque ela é extremamente delicada e a maioria das peças são de tricô, né? São ali de fio. A maioria das peças são de fio. Então eu amo muito, né? Eu gosto muito de blusinhas de fio, acho que fica super delicado, fica romântico, fica elegante ao mesmo tempo, fica fino, né? Então eu gosto muito. Essa é de longe a minha marca preferida dentro do site da Shein. Então sempre que eu procuro, geralmente vem as novidades também, as outras coisas que ainda tem em estoque e eu amo olhar. Vou deixar passando aqui algumas fotinhos pra vocês, tá? Dar uma olhadinha. Vou selecionar algumas fotos que eu acho que são bem a cara da marca. Então, se eu pudesse resumir a Ditmix em algumas palavras, seria justamente essa, né? Peças de fio, românticas, elegantes, mais tradicionais, né? Mais sérias, mas ao mesmo tempo muito finas, né? E muito leves, tem aquele traço todo delicado, são fios que tem uma mistura muito bonita, com um toque muito legal. Inclusive já comprei algumas peças dessa marca, justo que é a minha preferida, né? E eu já mostrei em outros vídeos aqui pra vocês, inclusive peças dessa marca que eu amo, beleza? Vou deixar aqui nos cards pra vocês, aqui ou aqui, não tenho certeza agora, o vídeo onde eu falo sobre essa marca, tá? Onde eu comprei coisas dessa marca e registrei pra vocês. Então, tem cardigans, tem blusinhas, né? De fio, uma mais linda que a outra, muito, muito, muito delicadas mesmo. E é por isso que essa é a minha marca favorita dentro do site da Shein. Assim, de longe, tudo, quase tudo que eu vejo dessa marca, eu amo e compraria, né? Queria eu poder comprar todas as peças dessa marca, eu seria muito feliz, inclusive. Mas, realmente, tem muita coisa e muita coisa legal, tá? Então, essa é a primeira marca que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Vamos pra segunda agora. Gente, a segunda marca que eu tenho pra falar pra vocês é a Simple. A Simple é uma marca que existe fora da Shein, tá? Ela é uma marca independente, mas que vende dentro do site da Shein. A Simple, apesar do nome dela, né, em tradução livre ser simples, ela não é simples, né? Ela é uma marca bem romântica, com bastante estampas, fluidez, geralmente eles vendem vestidos, né? Então, vestidos fluidos, longos, midi, longuetes, com estampas florais, bem bonitas, candy colors, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa marca porque eles têm esse toque de delicadeza, esse toque romântico. A modelagem é muito boa, são peças com um valor muito bom pela qualidade, tá? Então, assim, tem uma qualidade excelente, gosto muito, tenho várias peças dessa marca em casa, inclusive uma das saias minhas florais, que eu mais recebo elogios quando eu uso é da Simple. Então, vale muito a pena, tá? Se vocês digitarem lá no campo de busca do site da Shein, Simple, com dois Es, né, vocês vão encontrar uma gama de peças muito legais disponíveis na Shein e com preço muito bom também, tá? Vale super a pena. E essa é uma das marcas que eu também mais gosto, então. E que essa, assim, não faz parte da Shein, é uma marca independente, mas que vende dentro do site. Bem legal. Gente, a terceira marca que eu tenho pra falar pra vocês é uma marca que é um pouco mais clean, né, com uma modelagem mais clean, mais reta, mas que faz bastante sucesso e que geralmente as peças dessa marca entram no site da Shein no domingo, tá? Eu não sei exatamente como se pronuncia essa marca porque eu acho que é uma marca bem chinesa mesmo. Dazi ou Daisy, não tenho certeza, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo a logo pra vocês verem. E como eu falei pra vocês, ela é uma marca bem chinesa, tanto que as modelos, né, que fazem as fotos diferente das outras modelos da Shein são realmente modelos chinesas, né? Então a gente tem ali uma gama de coisas muito legais dessa marca pra quem gosta de um estilo mais sóbrio, mais clean mesmo, mais preto e branco ou com cores mais básicas, tá? Eu gosto muito das t-shirts dessa marca, dos blazers, né? Eles também têm alguns jeans muito legais, assim, jeans retos, wide leg, bem legais, bem legais mesmo, tá? Vou deixar aí passando algumas fotos pra vocês verem, mas, de longe, essa é a marca da Shein que eu mais gosto das t-shirts, por exemplo, né? Porque elas são realmente, como falei pra vocês, muito limpas, né? com estampas, assim, bem minimalista, né? Eu acho que essa é a cara da marca, ela é uma marca bem minimalista. Então pra você que gosta de algo mais básico, né, mais minimalista, mais clean, essa é a marca perfeita da Shein. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de todas as peças e tem muita peça dessa marca no site. Lembrando, gente, que eu tô deixando disponível pra vocês aqui embaixo todas as marcas que eu tô citando bem certinho pra vocês escreverem no campo de busca da Shein, tá bom? E vocês encontrarem todas essas marcas que eu estou falando. E não se esqueçam de, na hora da compra, usar o meu cupom de desconto, tá? Que vocês têm 15% de desconto em qualquer compra, de qualquer valor, pages of duda, então, beleza? Vou deixar aqui embaixo também anotadinho isso. Gente, essa marca aqui... Bom, vocês sabem que eu sou muito eclética, né? Vocês já viram que eu gosto de coisas românticas, que eu gosto de coisas delicadas, que eu gosto de coisas minimalistas e eu também gosto de coisas borro, tá? Tenho, assim, uma queda bem grande por coisas borro, tá? Então, o negócio é o seguinte. Essa marca, em específico, tá? Ela vende dentro do site da Shein. Ela não é uma marca própria da Shein, mas ela é a marca mais borro que eu já vi dentro da Shein. É a Rusty Dusty, tá? Que, em tradução livre, seria como um enferrujado, empoeirado, né? Então, gente, tem tanta coisa maravilhosa dessa marca dentro do site da Shein. Já teve mais, tá? Eu tenho a impressão de que, ultimamente, tem menos coisas. Até dei uma procurada aqui no site pra não falar besteira pra vocês, mas eu via mais essa marca, com mais frequência dentro do site da Shein. Ultimamente, eu não tenho visto tanto, tanto que só tem cinco páginas, atualmente, dessa marca. Mas são cinco páginas com bastante vestido, bem borro, com calça, saia, kimono, tá? Pra quem gosta de kimono, essa marca tem vários kimonos muito bonitos. Então, vale muito a pena você procurar e dar uma olhada. Eles têm uns bordados nas peças, algumas estampas bem diferentonas, bem borro mesmo, tá? Pra quem gosta desse estilo, é um prato cheio pra você aí favoritar as peças, tá? Eu já comprei também coisas dessa marca, eu gosto muito. Inclusive, quando vem pra você, não vem o pacotinho da Shein, vem o pacotinho dessa marca. É bem legal, é igual, idêntico da Shein, só que vem com o nome da marca. E é muito bonito, tá? Eu já procurei essa marca fora do site da Shein e eu não encontrei. Nem no AliExpress. Então, infelizmente, fiquei triste por não ter encontrado fora, porque tem muita coisa legal e que vale muito a pena favoritar, tá bom? Deem uma olhada nessa marca também, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem descobrir mais marcas, porque tem muitas outras, dentro do site da Shein, prestem atenção sempre se no cantinho superior da foto da Shein, lá da peça, tá escrito algum nome diferente, né? Algumas não têm nenhum nome, nada, outras têm, aí vocês vão identificar que é uma marca diferente que vende na Shein. As marcas da Shein estão listadas no próprio site, tá? Se você descer bem a tela, tanto do seu celular quanto do seu notebook, você vai encontrar lá embaixo. As marcas que fazem parte da Shein, tem algumas outras que eu nem citei aqui, como a Emery Hose, a Rowan, que eu acho que é assim que se pronuncia, né? Tem uma de lingerie, tem uma de pet, tem de aparelhos eletrônicos, tá? Então, a Shein tem várias marcas também, mas eu gosto mais de garimpar essas outras que não são tão conhecidas, porque acabam ficando, às vezes, em estoque até por mais tempo do que essas que são conhecidas justamente por não serem tão vistas a olhos nus, assim, né? Você tem que dar uma procurada pra encontrar elas. E vocês sabem, né, que o site da Shein reserva grandes tesouros se bem procurados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até mais!